Eza e Given no mesmo time, hein, mano? Carniça, hein, velho? Ela vai ter que lançar essa braba aqui, mano. Bora, Given. Ó, o Ezinha colou também? E aí, Ezinha, bom, fio? Opa, bom dia, bom dia. Bom dia, mano. Eza, tudo bem? E aí? É o Given? É ele mesmo. Mano, como é que nós caiu com essa fila com você, hein, Ezinha? Você tá GM, pô. Eu tô GM, mas vocês tão honrar ela demais, pô. Tão na MD10 aqui, mano, segundo game. É mesmo? Dá uma platina, pô. Ó o cara gancando o bot cedo. Você quer ir no blue dele aqui? Eu tô com pressa. Nossa, o blitão, hein, Ezinha? Eu posso ir mais não agora, Vi? Ó, vai, bot. Nós desce lá, Given? Vamo lá? Tô indo, tô indo, tô indo. Que isso? Eu tô bem vô, velho. Tá campando os caras, velho. Tô indo, velho. Vamo lá, vamo lá. Ah, se fudeu, pô. Vou ligar o Ghost, hein? Pô, flash dá vai, hein? Dá pra pegar, dá pra pegar. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. E esse blitz aqui, morre ou não? Parece que morre, hein? Boa, boa, boa. Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu. Vai você, vai você. Ah, MD. E o dive no EZ, rola aqui ou não? Claro. Ó. Ó. Matei, matei. Tá bom. Você vai ter W aí, mano. Se vocês matarem também, ó. Ezinha. Aí. Beleza, 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 beleza. Faltou dano, faltou dano. Tá bom. Não tá tão ruim assim, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Anima a fazer isso aqui, ó. Ficou mesmo, velho. Mano, eu não consigo bater no cara, velho. O cara é o faker aqui, mano. Eu posso ir, posso ir. Garantinho, dragãozão. Cuidado com o blitz aí. Você faz rapidinho isso aí, mano, que não é Jai Amid. Eu peguei seis. Ah, sabe muito, né, mano. É, o cara tá subindo aí. Aí, ó. Tão subindo, tão subindo aí. Tô vivo, tô vivo. Nossa, eu demorei pra deixar, mano. Tá bom, você mata o Havaí, pô. Eu não sei se eu tô confiante nesse Amumu Granada, mano. Ó, doideira, bot. Amumu Granada. Beleza, Zinha, beleza. Caralho, que bom, que bom. Pode ir, Marquinha, vem lá. Aham. Tá batendo na White. E batendo na Pink. Isso aqui é esse, pô? Cara bom. Cara bom. Parece só uma torneira, né, mano? Sabe quanto é uma torneira sem água? É isso aí. É isso aí, é isso aí. Cara, experimenta depois, pô. É muito melhor rir assim, cara. É que não é uma risada, né, mas tipo, é muito bom, mano. Tá correto. Mó, sei lá, mano. Experimenta também. Como é que você chama essa goiabinha do Rio aqui? Mano. Maconha. Frutinha, maconha, goiabinha. Eu corri, mano. Valeu, fiel. Teve doideira, viu? Tamo junto, paisão. Obrigado pelo resub, fiel. Mano, eu tô indo, Gui, vem. Sem medo do amanhã, velho. Ah, vocês tão bons, velho. Acho que o Jack se completa ali. Ai, olha a hora que o Karts chegou, cara. Tá bom, mano. Dois por dois e Aralto, velho. E o Ezinha macetando o bot. Pô, esse Aralto tinha um bot, rola? Rola, pô. Aralto tinha um bot e Drake. É o plano aqui agora. Gosto, gosto. Ah, vai, teve a mid, hein. Só tem esses dois, hein. Nossa, cara insano de amor, velho. Qual foi? Vai matar no choro ainda. Ah, te matou, pô? Foi a... Não, mas eu fui menino aqui, pô. Podia tentar dar bilunga logo, velho. Morri de otário. Tentou deixar a kill pra mim, né? Eu vi. No começo foi, tá ligado? Mas aí depois eu podia tentar dar bilunga nele, eu não dei, velho. O que é a bilunga, mano? A bilunga é o quezinho, pô? Tô te chamando de marquinha bilunga curta aqui, mano. Bilunguinha? Já dá pra ver, cara. Pô, mas você não viu o tamanho da bilunga que eu dei no blitz, não? Ah, mas daí você usou uma vez e acabou, bro? Show já? Então, acabou. Ali foi duas e a corrente caiu. Valeu, Moraes. Obrigado pelo cinco, meu lindo. Deu pra... Ah, não pegamos barricada. Vai cabeçou. Olha lá, a cara tá desciando. Aqui eu quitei. Beleza, gostei do TP. Ele tem que levar a torre agora. Por que eu, mano? Por que ele tá me escolhendo? É você, hein, given. Ah, ele flashou a bilunguinha. Hum, pegou firme, hein, velho. Beleza, rapazão. Beleza, velho. É, que acabou o jogo, hein, guys. Ganhamos já. Aqui deu uma desandada mesmo pros caras. Esse vídeo tá só os sucos. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. É esse tipo de coisa do Gui, hein. Dá pra cobrar aqui, velho. Tô subi, tô subi, tô subi. Tô subi, tô subi, tô subi, tô subi. É triple, é triple. Aqui é triple, aqui é triple. Ah, olha aí, Mersinha. Presta atenção, mano. Mas que brincadeira, hein, mano. Ó, cadê o W da Renata? Cadê o W da Renata? Uou, caralho. Mas foi feio, né, mano? Mas tá bom. Ô, você e o Mairin tão vindo juntos, Zinha, de Santos, agora, quando eu preciso. Aham, aham. Tamo indo de carro. E o carro de quem? Então, a gente combinou uma vez de cada, tá ligado? Revezando, né? Só que... Ele falou que ele gosta de dirigir. Ah, então agora é ele sempre. É, só que eu peguei e falei, então pelo menos eu pago metade, hein, né? Sussa. Quando você quiser. Ô, eu mato qualquer um, mano. Sério, mano. O três hit, assim, eu mato. Ó, tá ruim isso aqui, parece. Pera. O Ezra quer game ali, mano. É mesmo, eu tô vendo? Acho que eu não vou arautar essa T2, não, velho. Dá pra levar na barra. Nada. Só assustar, só fazer corpo, ó. Aí, o arauta agora é bot. Cadê o corpo? Ah, então, é... É um corpinho. Eu aqui, mano, batendo a toa, hein, pô. É um corpinho só. Vou no bot aqui. Ai, tomei. Eu tomei aqui, velho. Se matar, tá bom. Tô na frente, hein. Foi quase, foi quase. Pô, falta que eu não consegui tacar o arauto, mas cês leva também. Ai, é um meta do... Do gumi cedo, né, mano? É, é muito forte. Sentiu o crítico entrando já? Quer fazer o teste? Tá ali, tá ali. Tô até lá, tô até lá. Tá lá. Mas gritou isso aí? Gritou, gritou. Uh, 550, pô. Caralho, machuca, hein, velho. Não, tem hoje não. Caralho, o cara quer jogo. Caralho, o cara é bom de bolota, mano. Opa. Ó o quente, ó o quente. Opa. O cara é bom de bolota, hein, mano. É bom mesmo, velho. Ai, o arauto vai acabar, mano. É novo, Will. Não dá pra você usar enquanto você tá tomando dragon. Não dá, não dá. Tem que sair de combate, tá ligado? Valeu, Thiaguinho. Brigadão pelo sub, viu, meu lindo? Nossa! O dragão salvou o cara, Botafé? Empurrou, né? Empurrou. Não. Joga slow, joga slow, que eu tô chegando. Ah, eu tô esperando vocês. Vai devagarzinho, devagarzinho. Vai, Mark. Ai, bonitinho. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vem vindo, vem vindo. Se você está chegando, brota, velho. Aí, ó. Caralho, o cara é bom de amor, mano. Não tem como. Beleza. Beleza. Boa, boa, Mark. É isso aí, pô. Coisa ninho, né? Dá pra estender um barão aqui, bobear. Dá pra ir lá, caralho. Vai tá Martinha no jogo, mano. Nossa. Bora lá. Vou subir. O que você achou dessa nova jungle aí, Mark? Muito bom, mano. Eu demorei. Confesso que eu demorei a adaptar ao 3-campo gank, tá ligado? Porque eu era fulcler lover. Tem que zerar, não sei. Será que não vou abrir mais, não? Não, fulcler lover. É bem melhor você gankar cedo, tá ligado? Eu posso entrar aqui agora. Eu tenho um flash. Opa. Olha aí, cara, esse cara. Caralho, tá bom. É uma bubua, galera. Olha. É uma bubuazinha muito bonitinha, mano. Ele tá first. Ai, caralho. Ah, mano. Eu flasheei e vou morrer, pô. Sacanagem. Card sobada. Nossa, que dream é esse, mano? O cara é mordido. Didi. Ué, galera. Parece que com a Mumu granada dá pra fazer, né, mano? É ruim, mas é bom. 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 É ruim, mas é bom pra eu ir na faculdade. Dá pra ganhar ainda. Dá, se vocês focaram legal aí, ó. Vamos ver. Legal, legal. Valeu, Given. Given all. Beleza. Nossa, Renato é broken. Didi. Nice. Boa jogo, boa jogo. Valeu, Ezinha. Vai dar fila, Ezinha. Valeu, vamos dar fila aí. Vai cair, vai volta, é. Fechou, fechou. Vou deixar mutado aqui só, então. Fechou, valeu, Ezinha. Valeu, valeu. Valeu, Ezinha. Tamo junto, pai. Valeu, Given. Deixa eu mutar aqui, galera. Deixar os meninos à vontade pra nós conversar. Segunda partida, segunda vitória. Gostosinho, hein, mano. Deixa eu só ver o dano do almo-granada aqui, véi. Platina 2. Que? Pô, aí é foda. Eu faço full granada, mano, pro meu dano cessa azeitona, mano. Eu tipo, dei 11 mil de dano. Nossa. Granada de brinquedo. Com Given no time é bom mesmo. Aí é foda. Vamos ver. Amén. Ah. At Tchau, tchau.